O Zé, você jogou num dos melhores times que, tipo, seleções, né, que é a seleção brasileira, mas um dos melhores plantéis, assim, 2006, no papel, aquele time era espetacular, pô, Dida no gol, Dida no gol, Roberto Carlos, Juan Lúcio, Cafu, você quem era o outro volante? Era você e o Emerson? Eu e o Emerson, depois jogou eu e o Gilberto Silva. Então, mas você, Emerson ou Gilberto Silva, olha esse meio, Zé Roberto, Emerson, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. Nossa, essa era a seleção do Flamengo. 2006, eu, eu juro por Deus, eu tinha certeza absoluta que a gente ia ser ex. Não, a certeza, a certeza que eu tive foi quando a gente jogou a final da Copa das Confederações 2005 contra a Argentina. Que é aquele gol do Adriano? É, o Adriano acho que fez três, mas ele fez um de canhota que soltou uma bicuda, ele fez três naquele jogo, eu acho. Mas aquela final me deu essa certeza também, porque a gente tava sem três titulares pra aquela Copa das Confederações, não foi o Cafu, não foi o Roberto Carlos e não foi o Ronaldo. E a Argentina tava com o time titular deles. E naquela final a gente ganhou de 4x1, fora o filho do Fernandinho. Sabe qual é o nome do filho do Fernandinho? Qual que é? Totó. Totó? Totó. Fora o Totó, que a gente deu nos caras. Então ali... Colocou na roda? Colocou na roda. Ali eu tinha certeza, ali eu tive a certeza que a seleção ia ser campeã do mundo naquela Copa. Todo mundo saiu e vocês falaram, mano, é nossa. Tipo, acabou o jogo e vocês falaram, mano, é nossa a Copa. Terminou aquela final, eu falei, mano, já era, né? Zé, no papel... Próximo ano, né, 2006, foi 2005, 2006, mano, já era, é nossa. Eu tive essa convicção ali. Acho que todo mundo teve. Adriano voando, Ronaldo, dispensa elogios. O Ronaldinho era o melhor do mundo, atual. Cacá jogando muita bola, você jogou muita bola. Então, Igor, o problema ali, cara, é que a gente tinha naquele time ali, a gente tinha muito nome, né? A gente tinha muito nome, mas... Mas depois fazendo uma análise, cara, eu percebi que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele não tava mais naquele auge que ele tava ali no Barcelona, né? O próprio Ronaldo já chegou na apresentação ali da seleção pra fazer a pré-temporada na Suíça, em Vegas, né? Já um pouquinho acima do peso. Eu acho que tiveram alguns aspectos que foram importantes, que aconteceu ali na preparação e no processo de Copa do Mundo, que eu acho que isso tirou um pouco o foco e dificultou muito a nossa concentração dentro da competição. que, com certeza, foi a organização pra preparação ali em Vegas. Não sei se vocês lembram que a gente ficou perto de um... A gente ficou num centro de treinamento que era perto do hotel onde a gente tava. O que eu vi na TV é que o treinamento de vocês tinha muito fã, o pessoal invadia. Eu falei, mano, o bagulho... Não, você não faz noção no hotel. No hotel. Não chegava a ter tanto dentro do hotel. Era a seleção mais badalada? Era. Era mais badalada, mas eu... Mas quando... A tua campeã. É. Quando trata-se de Copa do Mundo, se a concentração, a preparação não for 100%, quando começa a competição, o foco não é 100%. Então, a gente teve essa dificuldade na preparação e quando a gente foi pra dentro da competição, ali dentro dos jogos, alguns jogos bons, outros não tão bons, e aí quando chega na... Já era tarde. Quando chega pra jogar contra a França, ali já... Já era... Ali já não tinha como... Já tinha escapado da mão, já, né? É. Já não tinha como recuperar no sentido desses aspectos aí que eu mencionei. Mas você... Assim, você, sua opinião, você acha que teve um erro coletivo? O que aconteceu? A gente, muita gente criticava, ah, os treinos de vocês eram uma... A galera fazia muita bagunça. O que que você acha que foi o pecado de vocês naquela seleção? Ah, eu acho que se você não tiver um time que todos estão com o mesmo foco, com a mesma concentração e num só pensamento, se todos não tiverem, não importa se você tá jogando no meio dos melhores, se você tá no melhor time, se não tem... Se todos não estiverem com o mesmo foco, com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o resultado não vem. É, em 2002 mesmo. Isso pra mim foi muito claro. Você ficou chateado de não ter ido pra 2002? Foi, pra mim, foi a maior frustração da minha carreira. Eu não tenho muitas, ou não tenho... Ou poderia dizer que não teria nenhuma se não tivesse acontecido isso de não ter, pelo menos, feito parte do grupo. Até porque foi... Você vinha bem, não vinha? Foi a melhor temporada que eu fiz na minha carreira. Foi a melhor temporada... Você tava em qual time? Leverkusen, 2001, 2002, foi a temporada, foi a minha melhor temporada na Europa, foi essa, porque com o Leverkusen a gente disputou até os últimos jogos pra ganhar a Bundesliga, fomos pra final da Copa da Alemanha e fomos pra final da Champions League. E foi nessa temporada que o Bayern de Munique me comprou. Então eu tava na minha melhor... Aí eu entendo porque saiu, acho que esses dias, uma matéria do... Saiu uma entrevista do Alex Cabeção, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, jogou... Ele falou na matéria que seleção, pelo menos no Brasil, não joga os melhores. Seleção, quem joga, são os preferidos dos treinadores. O Alex... Isso pra mim foi... É verdade. É isso, ele falou em uma entrevista aí, e isso aconteceu comigo. Eu não fui... Eu não fiz parte daquele grupo que foi campeão da Copa de 2002, não foi por ter feito uma temporada ruim ou tá mal... Ou tá lisonado, por exemplo. Não, eu não fui por preferência de treinador. Porque se fosse... Se a escolha fosse no critério de escolher os melhores, com certeza eu estaria ali disparado ali na frente... Porra, isso pra um jogador deve ser mal... Não, pra mim foi... Pra mim, cara, foi muito frustrante. Eu praticamente não consegui nem assistir a Copa, cara. Porque eu tinha a Copa de 2002 como o objetivo que seria a minha Copa. Por quê? Porque eu participei de 98, joguei um jogo, mas parte do grupo me trouxe experiência e eu me preparei pra jogar a de 2002. Então imagina, você faz temporadas incríveis no Liverpool, projetando chegar num bairro de Munique. Num bairro de Munique com conquistas titular, você fala, agora eu vou pra minha... Vai ser a minha Copa e você não ser convocado, velho. Mano, eu não assisti a Copa praticamente, eu nem vi a Copa.